A paz do Senhor, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas a nossa oração desta noite e hoje eu quero interceder por pessoas que estão doentes, você que tem um familiar que está hospitalizado ou você mesmo está hospitalizado por algum tipo de enfermidade, nós sabemos que este momento de se estar enfermo, de se estar numa UTI, numa cama de hospital, isso é muito difícil, a gente se sente vulnerável, a gente se sente frágil, a gente muitas vezes se sente sozinhos e nada melhor do que você nesse momento buscar a Deus e nada melhor do que neste momento você receber uma intercessão, uma oração intercessória, alguém que ore por você, alguém que busque a Deus por você, para que você seja curado, para que você seja restaurado, pois afinal o que mais você quer é voltar para a sua casa, é voltar para as suas atividades normais, é fazer aquilo que você fazia antes de estar aí nessa realidade em que você está e se você é um familiar de alguém nesse perfil, eu quero que você neste momento também se junte a nós nesta oração, porque eu creio no poder da oração, eu creio no poder da intercessão e eu creio na intervenção de Deus, pois Ele é poderoso e Ele vai agir agora, vamos orar? Pai querido, eu te louvo a Deus por esse dia de sábado que o Senhor nos deu para viver, Senhor Senhor, certamente realizamos várias atividades ao longo desse dia, pessoas hoje já leram uma bíblia lá na nossa leitura bíblica diária aqui no nosso canal, pessoas hoje já refletiram na palavra de Deus na nossa oração da manhã e Senhor neste momento pessoas também estão aqui para orar, para interceder, para buscar a tua presença Senhor em prol de alguém que está hospitalizado, em prol de alguém que está doente, em prol de alguém que está com covid, em casa se tratando ou até mesmo no hospital, Senhor, o Senhor é o todo poderoso, o Senhor tem a última palavra, acima da medicina, acima de tudo, a última palavra é do Senhor, por isso agora nós vamos a Ti, pois o Senhor é poderoso. grande Deus, Senhor, eu apresento agora esta pessoa que ora junto comigo neste momento no teu altar, eu não sei se é para ela esta oração Senhor, ou se ela está orando por alguém, eu também Senhor Deus incluo nesse pacote de ser essa pessoa que ora comigo, ou se ela está orando por alguém, ou meu Deus, também oro e intercedo por todos os pedidos de oração que são deixados aqui, ó Deus, nos comentários dos nossos vídeos aqui no canal Vida Abundante. Pai, eu peço que o Senhor contemple a cada um deles agora e em nome de Jesus, nesta noite especificamente, Senhor, eu oro por saúde, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual e meu Deus, eu peço agora que o teu anjo, Senhor, receba ordens de Ti agora, dê ordem aos teus anjos, ó Senhor, para saírem neste momento e ó Deus, para ao longo do nosso Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, de cidade em cidade, de hospital em hospital, de clínica em clínica, de casa em casa, onde estiver agora, neste momento, uma pessoa enferma, Deus, eu oro, eu intercedo por essa pessoa e eu clamo a Ti, Senhor, pela cura dela neste momento, Deus está escrito na Tua Palavra, em Isaías, capítulo 53, que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus e pelas suas pisaduras, pelos seus machucados, nós somos sarados. Deus, nós acreditamos no poder da oração e nós acreditamos agora que o Senhor tem poder para curar, nós acreditamos que neste momento o Senhor está saindo, meu Deus, para levar a vitória, para tirar essa pessoa da UTI, onde ela está hospitalizada agora, meu Senhor, em nome de Jesus, que neste momento haja, ó Pai, a ação poderosa, maravilhosa, Senhor Deus dos teus santos anjos, entrando nesta UTI agora, Senhor, e agindo na vida desta pessoa, meu Deus, eu não sei, milhares de pessoas estão em UTIs neste momento, algumas delas até desenganadas pela medicina, outras, meu Deus, já estão com decreto de morte para esta noite, em nome de Jesus. Nós revogamos agora, meu Deus, esse decreto de morte e declaramos vida sobre esta pessoa, declaramos, meu Deus, a ação do Senhor, declaramos sobre ela a Tua cura, declaramos sobre ela agora o fôlego de vida, declaramos sobre esta pessoa agora, meu Deus, a cura total desta enfermidade, haja agora, meu Senhor, com poder e com graça e cura esta pessoa neste momento, em nome de Jesus. Senhor, eu repreendo agora, Senhor Deus, a Covid, eu repreendo agora, meu Deus, o vírus da Covid desta pessoa, saia desta vida agora, em nome de Jesus, pulmão seja limpo agora, em nome de Jesus, efeito colateral das vacinas que estão sendo tomadas também, sejam amenizadas neste momento. Senhor, sequelas da Covid agora no emocional, no sentimental, no físico desta pessoa, cesse agora, em nome de Jesus, ó Deus, que haja agora uma manifestação poderosa do Teu amor e da Tua graça e da Tua cura sobre a vida desta pessoa, em nome de Jesus, seja curado agora você, meu irmão, onde você estiver, em nome de Jesus, seja curado a você, minha irmã, onde quer que você esteja agora, seja curado neste momento, meu amigo, minha amiga, esta pessoa pela qual você ora neste momento, junto comigo, declare a cura agora, junto comigo, declare a vitória desta pessoa sobre a enfermidade, em nome de Jesus, que ela agora seja curada, que ela seja restaurada, para a glória de Jesus Cristo, para a alegria desta pessoa, para a bênção dela, para a bênção dela, e para a alegria de nós e seus familiares, em nome de Jesus, que haja um trono de saúde agora, onde quer que esta oração chegue, no presente e no futuro, haja cura, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto